Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e hoje vou te ensinar um quibe inspirado naquele quibe cremeli do Habib, sabe? E o melhor é que ele não é frito e nem vai no forno, ele é feito na frigideira. Ele é tão fácil de fazer que eu tenho certeza que você vai fazer ainda hoje, então bora? Então pra começar a receita, a primeira coisa é hidratar o trigo de quibe. Pra isso eu vou colocar ele numa tigela, vou adicionar também água fervente, vou dar uma rápida misturadinha, aí a gente vai colocar um pratinho pra dar uma boa abafada e vai deixar esse trigo hidratando por pelo menos aí uns 20 minutos. A água tem que ser totalmente sugada pelo trigo, tem que dar uma boa esfriada, aí é só você soltar com uma colher, aí a gente já vai colocar esse trigo em uma outra tigela, adicionar o sal, o azeite, a pimenta do reino, o cominho em pó, a cebola bem picada, o alho bem picadinho, um pouco de hortelã e aí a gente vai colocar carne moída crua. E aí com as mãos a gente vai amassar tudo isso até ficar uma massinha bem homogênea. A gente quer que não dê pra identificar carne e trigo, que é tudo bem homogêneo. Aí agora a gente vai começar a fazer a montagem, pra isso eu vou pegar uma frigideira antiaderente, vou besuntar com azeite e vou fazer uma caminha aí forrando o fundo e as laterais com um pouco da minha massa de kibe, deixando bem compactado. Aí dentro a gente vai rechear com um pouco de catupiry e vai dar uma boa espalhada pra deixar tudo bem lisinho e a gente vai cobrir com mais um pouquinho da nossa massa de kibe. Também deixar bem lisinho, sem nenhum buraquinho e bem compactado. Aí a gente vai fazer o seguinte, vou pegar a grade do meu fogão, vou colocar uma em cima da outra pra afastar a panela da chama. E aí eu vou ligar o fogão em fogo bem baixinho, o mais baixinho que você tiver, vai colocar a panela em cima, colocar a tampa e vai deixar cozinhando por mais ou menos uns 10 minutinhos. Mas esse tempo pode variar, então fica de olho. A gente quer um kibe bem douradinho pra conseguir virar. Como que você vai virar? Essa é a parte mais difícil, mas tem certeza que você vai dar conta por aí. A gente vai colocar um pratinho raso e vai virar e voltar ele pra frigideira. Igual a gente faz com omelete, sabe? Vai dar tudo certo. Aí é só deixar dourar mais um pouquinho e já tá pronta, é só aproveitar. E aí, gostaram da receita de hoje? Eu espero que sim, eu já tô esperando o seu like nesse vídeo, porque essa receita foi incrível. Gente, é claro que dá pra você rechear com o que você quiser. E essa receita é perfeita pra você servir com uma saladinha, pra comer uma refeição um pouco mais leve e também pra fugir aí do kibe frito, né? E aí é só você servir assim com um limãozinho que vai ficar perfeito. E agora você, amiguinho vegetariano, tá querendo também a sua versão? Você pode usar a versão que eu já te ensinei aqui de kibe de abóbora, que também é fantástico e vai servir super bem pra essa receita. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações, não perder nenhum vídeo. Deixa aquele seu like, porque sempre ajuda o canal a crescer. E dá uma olhadinha no seu abraçando aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!